Fala galera, beleza? Mano, aqui quem fala, cara, é o G-Trix e hoje estamos aqui com essa delícia Silent Hill 2 Enhanced Edition Cara, essa aqui é uma versão aprimorada da versão que foi lançada em 2002, tá? Lembrando, eu tô tentando voltar com o canal aos poucos, eu sei que eu já prometi isso aqui várias vezes Mas essa série aqui tá saindo já com ela toda gravada e vai sair na segunda, quarta e sexta aqui no canal, beleza? Deixa aquele like, compartilha nas redes sociais, favorita esse vídeo Já faz mais ou menos 3 anos, eu acho, que não sai vídeo aqui no canal E eu tô tentando voltar aos poucos Se você aí é do tempo, quis sair vídeo aqui praticamente todo dia, cara Deixa aquele like e comenta aqui que eu quero saber como é que vocês estão, tá? Quero voltar a falar com vocês e quem sabe nos próximos dias tenha live aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá, já que já iniciou essa aqui, então bora ver Depois de nos separarmos naquele longo corredor? Você tá me confundindo com outra pessoa? Você sempre foi tão esquecido Lembra aquela vez no hotel? Maria? Você disse que pegou tudo Mas se esqueceu daquele vídeo que fizemos Será que ainda está lá? Como é que você sabe disso? Você não é a Maria? Você está gravando de novo? Da hora Não sei porquê, mas Simplesmente amo esse lugar É tão pacífico Sabe o que eu ouvi? Toda essa área costumava ser um lugar sagrado Acho que percebeu porquê Uma pena que temos que ir embora Por favor, prometa que me entrará aqui novamente, Jesus Eu não pareço um fantasma Pareço Enfim Tô feliz por estar viva Enfim? O que quer dizer com enfim? Você não parece muito feliz em me ver? Eu quase fui morta lá atrás Por que você não tentou me salvar? Tudo o que faz se preocupar com sua esposa morta Eu nunca fiquei tão assustada em toda a minha vida Eu não entendi Igual aquele cachorro idiota Ele também mereceu Ed, você não pode matar uma pessoa Por causa do jeito que ela olhou pra você Eu não sei Talvez sim E o que uma garotinha como você está fazendo aqui afinal? Sam, você é cego ou o que? É você É só pôr a arma na cabeça e... Eu sou Se você quiser E a Laura Você achou ela? Encontrei, mas Ela fugiu de mim Nós temos que encontrar ela Não importa quem eu sou Eu estou aqui pra você, James Vê Eu sou real Cara, um teaserzinho que deu vários spoilers Na verdade, né? Da história Dos personagens que vão passar aqui no game Lembrando, como vocês perceberam Cara, o jogo está totalmente dublado e legendado Em português brasileiro, tá? Os gráficos estão na versão de 2021 e 2022 Em Hansen Edition Que foi feito por fãs Que tem uma qualidade incrivelmente melhor Do que a versão de 2002 Então, bora lá, cara Bora entrar no novo jogo aqui Cenário principal Carta do céu silencioso Lembrando, pessoal Que eu já tentei fazer essa gameplay aqui duas vezes, tá? Então, eu cheguei já na parte Por exemplo, de 20 minutos de gameplay E teve um errozinho básico Na metade da gameplay Tomara que dessa vez não aconteça esse tipo de erro E vamos nessa Nível de combate normal Obviamente que eu nunca joguei o game na minha vida Nunca joguei um Silent Hill na minha vida Nível de enigmas normal também E vamos nessa, cara Bora iniciar a gameplay aí Vamos nessa, cara Vamos nessa, cara Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Mary, você poderia mesmo estar nessa cidade? Beleza, já estamos aqui com a gameplay Deixa eu dar uma olhada só nos botões R1 vai para o lado esquerdo, direito L1 vai para o lado direito O L2 aqui, o gatinho de L2 ele dá uma ampliada Eu acho que isso aqui é para focar no inimigo O R2 não faz nada Quadrado ele Ele corre X nada, bola nada Triângulo vai para o mapa Eu acho, vai para o mapa Beleza, entendi Vamos ver já o que tem aqui dentro Usar não, examinar Examinar Uma fotografia de quando ela ainda era saudável Uma carta Não vou ler a carta não, porque eu acho que vai aparecer aqui Como eu disse, eu já joguei 20 minutos do game Então, eu já sei mais ou menos o início Em meus sonhos inquietos Eu vejo aquela cidade Silent Hill Você prometeu que me levaria lá novamente algum dia Mas nunca levou Bem Estou sozinha lá agora Em nosso lugar especial Esperando por você Eu recebi uma carta O nome no envelope Dizia Mary Olha a musiquinha gostosa no final No fundo Isso é ridículo Não poderia ser verdade É o que eu fico me dizendo Uma pessoa morta não pode escrever uma carta A Mary morreu daquela doença desgraçada Três anos atrás Mas então Por que eu estou procurando por ela? Nosso lugar especial O que ela queria dizer? Toda essa cidade era nosso lugar especial Ela queria dizer o parque no lago Passávamos o dia todo lá Só nós dois Olhando pra água Mary estaria realmente lá Ela está mesmo viva Esperando por mim É Já sabemos o que vai rolar Nada mais nada menos Ele está procurando a esposa dele Que está em Silent Hill E ele vai pra lá Deixa eu pegar o mapa aqui Como eu já disse Eu já ganhei 20 minutos do gameplay Pra vocês não dizerem que eu estou mentindo Nunca ganhei o game Mas essa parte aqui Eu já passei por aqui Já fiz dois vídeos Mas joguei só apenas 20 minutos Pra tirar a dúvida de vocês A gente vai pra cá Eu sei que não tem absolutamente nada Mas é bom dar aquelas vasculhadas Vai que nessas duas gameplays Eu esqueci, né? E pegar alguma coisa Não posso seguir o caminho de carro Terei que ir andando Provavelmente por aqui Não tem Nada a respeito de energéticos Nem nada disso Nem primeiros socorros Por enquanto Galera, se você está aqui Cara, ainda E esqueceu de deixar o seu like O seu compartilhar Não se esquece de deixar Os da casa Já se quiserem Deixar no início do vídeo Eu agradeço Vai rolar muitas coisas por aqui Mano Eu tenho uma lista De infinidade de gameplay Já tudo preparada Pra vocês Se Deus quiser Dessa vez vai dar certo Agora Eu vou me organizar Pra trazer vários conteúdos Aqui de gameplay Pra vocês É... E eu espero que vocês gostem Mano Vocês sabem aí Cara Eu não levo O YouTube Como se fosse um emprego Ou um trabalho Mas um hobby Então independente Do que aconteça Eu sempre vou estar por aqui Embora eu esteja Às vezes Meio ocupado Ou trabalhando bastante Eu sempre Retorno Entendeu Então É isso Vocês podem ver Que a nevoeira É bastante intenso Eu já assisti Os filmes De Silent Hill O 2 É... O... Eu não Tipo assim Eu não me lembro bem Mas já assisti Mas o 1 Eu assisti recentemente Cara E eu adorei o 1 É muito bom O filme é muito interessante E Eu quero saber realmente Se o filme Realmente É... É interessante Baseado No... No... No jogo Né em si Por que? Porque a galera fala Que é a melhor adaptação De filme De jogos Que já existiu Então Vamos nessa Quero ver se realmente É isso tudo Parece ter algo Dentro do poço O que é isso? Olhar pra isso Me fez sentir como se Alguém estivesse Sobrando a minha cabeça Me deu uma sensação estranha Salvando Beleza Salvei Floresta Ok Ok Estamos no cemitério Me desculpe Eu... Olha Me desculpa Eu... Eu só... Tá tudo bem Olha Eu não quis assustar você Eu tô meio perdido Perdido? É Eu tô procurando por Silent Hill Esse é o caminho certo? Ah... É É difícil de ver Com essa neblina Mas só tem uma estrada Não tem como errar Obrigado Escuta Sim Se eu fosse você Se eu fosse você Eu não iria pra lá Essa... Essa cidade Tem alguma coisa errada com ela Olha Eu sei que pode parecer estranho É... Perigoso? Talvez E o pior é que não é só essa neblina É que... Tá bem Eu entendi Vou ter cuidado Eu não tô mentindo Não Eu acredito em você Só que... Acho que realmente não me importo Se é perigoso ou não Eu tô indo pra cidade de qualquer jeito Mas... Por quê? Tem uma pessoa Que eu tô procurando E... Quem é essa pessoa? É uma pessoa que... É muito importante pra mim Eu faria qualquer coisa Se eu pudesse estar com ela de novo Eu também Eu tô procurando pela minha mamãe É, quer dizer Minha mãe Faz tanto tempo que a gente não se vê Achei que meu pai e meus irmãos estivessem aqui Mas... Eu não consegui achar eles também Ah... Desculpa Isso não é problemazinho Não, eu... Eu... Eu espero que você os encontre É... Você também Dialogozinho grande Já vi que o jogo vai ser bem baseado na história mesmo, cara Pelo que entendi Deixa eu ver se eu falava com ela que ia contar se alguma coisa Você não tinha que encontrar alguém? É verdade Caramba, eu me expulsou na... 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 Na cara dura Beleza, bora dar uma vasculhada por aqui Pra ver se a gente ia achar alguma coisa Acho que eu não vou conseguir encontrar nada Já procurei uma vez Eu não encontrei Mas não custa nada dar uma olhada novamente, né? O mais interessante do jogo, cara É o nevoeiro, mano Na moral É o nevoeiro Isso aqui a gente já viu por aqui, hein? É o nevoeiro, cara Por quê? Porque ele... Nos impede de ver o que tá mais à frente Então, tipo... É... Dá uma sensação de... 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 Claustrofobia, saca? Tipo, a pessoa tá num espaço aberto Mas ao mesmo tempo não tá Deixa eu ver se... É, por aqui O som O som do game é que é interessante, cara Tem muita coisa se movendo ao mesmo tempo, saca? E... Mano Olha só É como se a pessoa tivesse o tempo todo sendo perseguida Isso é muito interessante Silent Hill Rancho Rancho de Silent Hill Nada aqui Segundo é em qual parte nós estamos Entendi Lembrando que a gente já pegou o mapa lá no carro, né? Lembra, né? Por isso que a gente tá conseguindo acessar Vamos ver o que rola Ele é meio que parecido com o Alan Wake, mano Ele... Ele fica morrendo, tá ligado? É como se o pulmão dele fosse meio... Aleijado da fumaça Vamos ver se a gente descobre os mistérios desse game Galera disse que é muito difícil o game Vamos ver se é realmente difícil Beleza Provavelmente é por aqui Danger Ver se tem algum por aqui Nada aqui Nada aqui também Vamos ver o que rola Ela tá morrendo já Vai dar uma respirada básica Beleza Tá começando a musiquinha de fundo, ó Cara, a gente já chegou aqui na rua Qual lugar que a gente tá? Flower Shop Eles vão... Por aqui provavelmente deve ter alguma coisa Não tem nada Vamos pro lado de ele Direito aqui Peguei um kit de primeiros socorros Na Flower Shop Antes de ir pra qualquer lugar Eu vou vasculhar bem as áreas, tá pessoal? Vamos vasculhar bem as áreas, cara Aqui tá fechado Vou andar pelas áreas aqui pra ver o que rola Já estamos aí com um kit de primeiros socorros Já nos garantimos de alguma coisa, né? Vamos pro lado direito aqui agora Pra ver o que rola do lado direito Olha só Marcas ensanguentadas na rua Aquela sombra logo ali Se tá querendo que eu vá pra lá Eu vou pra cá Não vá lá nunca na minha vida, não Você é louco? Tá doido, tio? Tá aberto, Leib? Nada de energético até então Ah, energético aqui Era pra ter uma forma de virar sem precisar Se esforçar tanto Aquela sombra me incomoda O que será aquilo? Aquela sombra me incomoda Qual sombra, mano? No caso, não pode ir por aqui, então Tá fechada a via Ô, mano Vamos por aqui Já que é assim Tá dizendo que é pra ir por aqui Então bora por aqui Vamos pelos cantos das paredes, mano Que aí a gente sabe que tem alguma coisa por trás, saca? Será que dá pra bater nas portas? Entrar pelas portas? A gente não dá Deixa eu ver essa Isso é uma porta? É não Não dá pra mexer em nada, mano Você é louco, cachê Olha Eu acho que essas marcas aqui Quer que a gente vá pros cantos mesmo Acho que tem que seguir as marcas Deixa eu ir aqui Ah Ah, isso aqui eu me lembro, hein Do jogo Do filme, mano Que a mulher chega lá com a polícia Me lembro Quem não assistiu o filme, cara Indico demais assistir, velho É interessante Só não gostei muito do final Vamos ver se acontece a mesma coisa O final do jogo é igual O final do game Vamos ver E se a história realmente bate Com os filmes Se o filme realmente bate com as histórias Eu não tô pensando Eu não tô pensando em jogar só esse, tá, pessoal? Eu tô pensando em jogar É... Outros... Todos os jogos da saga Silent... Silent... A saga? É Da franquia, né Silent Hill Vamos ver o que rola Inclusive os de PSP Então... Tudo que eu poder jogar Eu vou jogar Outro energético Vamos salvar Beleza Vamos continuar aqui Olha Tô escutando corpo Tô escutando zumbidos, hein? Só vê uma coisa aqui, mano Pra que servem esses energéticos? Bebida que restaura a energia Os efeitos são bastante modestos Restaura a energia O complicado é porque não existe nenhuma barrinha na tela Nada que diz, mano Sobre a energia Sobre a estamina Alguma coisa assim Aqui não tem nada Eita Esse bicho aí tá no filme Desculpa falar tanto filme, cara Porque eu gosto do filme Desculpa Caramba, velho A gente vai com a estaca Com o prego mesmo, mano Deixa de resenha Toma Caramba, só duas lapadas, velho Mas que diabos é isso? Não é humano Não é humano Eu percebi desde que Desde que Desde o momento que você tentou matar o cara Eu já percebi que não é humano, cara Ah, é Essa coisa tá quebrada Mas que Eu posso precisar dele É melhor guardá-lo Sei não, hein Beleza, agora a gente tá com o pedaço de pau na mão Os ataques é somente Bater Não tem mesmo Não tem nem como Tá bom É um jogo de terror É um jogo de terror É um jogo de terror É de jogar Errar, porra Vamos nessa Beleza Beleza Beleza, agora eu tô escutando passos Eu vou tentar matar Caramba, velho Caramba, velho Olha só, mano É impossível, cara Bater nele Antes de levar Uma lapada Ou um cuspe na cara Beleza Vamos ver o que rola por aqui Ver se tem mais bicho Vamos ver o mapa aqui Rapidão Tá fechado Tá um quadrado aqui Deixa eu ir nesse quadrado Ver o que é Eu acho que é aqui o quadrado, hein É aqui Ver o que tem nesse quadrado Ah, o quadrado é o lugar onde salva o game Entendi Entendi Beleza Deixa eu ver quais os outros pontos Que tá marcado no mapa Não tá marcado nada no mapa, mano Esse é o pior Beleza, bora vasculhar Vamos ver se abre mais alguma coisa no mapa aí Tá fechado aqui Já morreu dois na minha mão, hein Vamos ver o que rola, bebezinhos Tem uma parada pro lado aqui Eita, tem um bicho ali, ó Olha só, mano Eles nunca, eu nunca consigo desviar, mano Tem que saber desviar Morreu Eu acho que o desvio é aqui Indo pro lado, saca Eu acho que é isso, o desvio Entendeu? Tá vindo mais um, hein Eu acho que eu já entendi O rádio Ó, é isso mesmo Quando eu escuto passos É a mesma hora que o rádio ativa, tá ligado? Então deve ser na hora que eu ativo o rádio Ó, é isso mesmo O que eu tô entendendo é isso O rádio começa a enchear quando tem algum monstro perto E, ó, tá vendo que já parou o rádio? Questão zoada Ó, uma energética aqui Eu vou ver Eu vou tentar entrar nos cantos Porque eu não sei O jogo não avisa nada, mano O cara tem que ficar vasculhando a parada Nada aqui Será que dá pra entrar aqui? Dá não O jogo não avisa absolutamente nada Deixa eu tomar um energético pra ver o que acontece Ah, entendi A tela fica verde Peraí, deixa eu ver se é isso É isso mesmo A pessoa entra no menu Aí a tela vai ficando vermelhada E a pessoa vai usar o energético Entendi Beleza Tem um cara morto aqui, mano Peguei a chave do portão do apartamento Portão do apartamento Quer ver esse danado levantar? Eita Ah, isso mesmo, cara A pessoa tem que mirar Olha ele Olha só, capítulo Cade aí, vagabundo Toma Toma Na cabeça Caramba, não morre, mano Morre, filho Então O que eu tava pensando A respeito da mira Realmente acontece A pessoa tem que mirar Pra depois dar marretada Agora a gente tá com a tal de chave E a gente tem que saber de onde é essa chave Deixa eu ver aqui no mapa A chave do apartamento Apartamento, 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 apartamento Happy Burger Realizando, monstro, monstro, st, blue creek apartment Tem dois apartamentos Tem o woodside apartment E tem o blue creek apartment Antes de mais nada Eu vou dar uma vasculhada Tá Aí É demais, mano Ih, fuleu Mas já tá começando a meio Dar uma piscadinha Sabe Até lá Já tem outra ali Caramba, eu fui pra cima Vai A mecânica do jogo Na realidade A gameplay do jogo É bem travadinha Nesse quesito Saca Ele é lento O James é muito lento Pelo menos ele tá morrendo A maioria, né Tá começando a dar uma piscada ali Vamos ver o que rola Vamos ver se tem mais energético por aqui, mano Tá começando a piscar de novo, mano Eita Que susto do caramba, véi Isso aqui eu não vou matar, não Vou correr Outra aí, ó Eu já tô vendo, mano Que são muitos bichos Se eu for tentar matar todos Vai demorar, véi Tem muito bicho Olha só Imagina se eu for tentar matar todo mundo A gameplay do jogo Vai ser Trezentas horas Vou tentar matar todo mundo Não, mano Eu sou uma maciota Só vou me matar Quando for necessário Matar, saca? Vamos ver se dá pra entrar aqui Não dá Não dá Tá fechado ali Bora entrar nessa rua aqui Sanders ST Pra ver que tem Outro cara, mano Imagina se o cara for entrar em todas as ruas Matar todo mundo, mano Impossível Não tem espaço aqui Por aqui Tem um consórcio Estacionamento Dá pra entrar aqui? Não dá Kit de primeiros socorros O James dá cada carreirão, mano Beleza Fechado Olha só Não dá pra matar todo mundo Fechado ali também Vamos ver aqui o que acontece lá no final desse aqui Tem um trailer aqui Dá pra entrar nesse trailer A porta tá aberta, eu acho Dá pra entrar Beleza Tem um memo no sofá Eu te esperarei no bar Nellis Te esperarei no bar Nellis Copiei no meu mapa Beleza Agora a gente tem pelo menos um destino, né? Vamos lá pro Nellis bar Vamos fazer o seguinte Eu vou salvar por aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse Dessa gameplay aqui de Silent Hill Muito obrigado de verdade Deixa aquele like Compartilha as redes sociais Favorita esse vídeo, mano Pra ajudar Ao YouTube Divulgar nossos vídeos por aqui Se você gosta do canal Aos antigos do canal Que vocês vieram aqui Saiba que Eu vou estar trazendo alguns vídeos agora Durante a semana Segunda, quarta e sexta Pelo menos aqui no canal Isso é o que eu tenho É... Tentado Tá? Então Muito obrigado de verdade Valeu, falou e fui Meus queridos, amados irmãos Valeu, pessoal Falou, galera Fui, pessoal Tchau Tchau